Oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Café com Dan. E o vídeo de hoje é um daqueles famosos vídeos de leituras do mês em que vocês pegam bastante recomendações ou simplesmente não, porque eu fico reclamando que eu não li nada. Mas o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, porque eu li sim. Olha só, né, o meu último vídeo de leituras do mês foi não lidos do mês, engraçado, né? Meu mês de novembro foi um mês muito bom, que eu achei que não ia ser tão bom assim, eu achei que ia ser mais um mês mé, né? Em compensação, dezembro tá sendo um mês bem mé. Mas eu consegui ler bastante coisa em novembro, foram livros que me fizeram muito bem porque foram só livros que eu gostei, não teve nenhum livro que eu achei mé. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no joinha e de se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Já vou lembrar aqui que todos os livros citados nesse vídeo, eles estão com o link pra comprar na Amazon aqui no box de descrição, assim como todos os outros links, link geral que você pode comprar qualquer coisa, link de Prime, link de Kingdom Limited. Então se você for assinar alguma coisa ou você for comprar alguma coisa na Amazon, por favor, cumpre com o meu link, que você me ajuda demais. Eu já vou começar pedindo pra vocês me seguirem nas redes sociais logo no começo dos vídeos, porque no final sempre fica muito corrido, né, e as pessoas geralmente não veem até o final. Mas me sigam nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo, tudo arroba café com o Dan, e agora sim a gente vai começar o vídeo logo depois da Dona Vinheta. Eu comecei o mês de novembro em uma leitura coletiva, não sei se vocês participaram, mas se vocês participaram eu quero muito agradecer, porque foi uma leitura coletiva que fez muito bem pra mim, porque eu justamente estava numa fase de odeio ler, quero queimar todos os livros que vêm hoje na minha frente, mas essa leitura coletiva, ela me ajudou bastante, ela me deu bastante gás pra voltar a ler bastante, sabe? Que foi a leitura de Filhos de Sanguiosso, essa foi uma leitura coletiva que eu fiz com vários criadores de conteúdos negros, então se você participou, muito obrigado novamente. Foi um livro que me surpreendi bastante, porque eu vi que ele tava caminhando pra uma jornada do Eroeli, e eu pensei, hum, não sei, não sei, talvez dê ruim, mas deu super certo, tá? Nessa história a gente vai conhecer a Zelly, que ela é uma garota, né, de mais ou menos 17, 18 anos, 16, 15, eu acho que não fala nem a idade dela. E a Zelly faz parte de um grupo de pessoas que meio que é tratado como uma ralé da sociedade, é um povo que é bastante escravizado, e esse povo, antes ele era um povo que tinha magia, né, só que aí o que acontece? A magia foi abolida pelo rei Saran, que ele foi um cara que, tipo, tu me pergunta como, mas ele conseguiu acabar com a magia, essa pessoa não tem mais magia. E a Zelly recebe uma missão divina de trazer a magia de volta pro seu povo, então ela vai embarcar numa jornada junto com o irmão dela, junto com uma menina que ela conheceu faz pouco tempo, pra eles tentarem trazer essa magia de volta e fazer com que o povo dela se reerga e enfrente esse rei, não só esse rei, mas todas essas pessoas que não só escravizam eles, mas como simplesmente não se importam com a existência deles a ponto de cagar se eles sofrem violência diariamente ou não. Eu sei que esse livro tem essa premissa aí fantástica e tudo mais, mas esse é um livro que ele conversa bastante com a gente nos dias atuais, ele fala bastante sobre como o corpo negro é visto na sociedade. Eu acho esse livro muito importante porque ele é um livro só com personagens negros, e aí você pode até me perguntar, nossa, mas há necessidade dessa segregação? Ah sim, porque vários livros de fantasia que você lê só tem personagem branco. Por quê? Se o autor não fala que o personagem é negro, o personagem é branco, ponto final. Eu acho que essa, na verdade, não é nenhuma discussão a ser levantada, né? Gente, isso já é um fato. Mas eu gostei demais de Filhos de Sangue e Osso, eu acho que eu gostei mais ainda por conta da leitura coletiva. A gente tirou várias mensagens desse livro, a gente conversou, a gente fez uma live de discussão sobre esse livro, foi uma live muito intensa, a gente conversou sobre vários assuntos, e eu curti bastante porque ler com aquelas pessoas foi incrível. Então eu quero muito agradecer a todo mundo que participou dessa leitura coletiva, e que estava lá nas lives junto com a gente, assistindo e compartilhando e comentando sobre esse livro. E é isso, não sei se você já falei, mas foram 5 estrelas e favoritado. Next! Depois eu peguei tudo e todas as coisas da Nicolai 1, né? E eu acabei descobrindo que a Nicolai 1 é a minha autora favorita, né? Apesar de ser um livro de romance. E aqui nessa história a gente vai conhecer a Mad, que ela é uma garota entre 17 e 18 anos, e que ela tem uma doença chamada imunodeficiência primária. E essa doença basicamente quer dizer que o sistema de defesa dela, do organismo lá de defesa, tem um nome certo pra isso, que eu não vou lembrar agora. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui na tela. É muito, muito fraquinho. Ou seja, qualquer pequeno vírus, qualquer vírus bobo, pode matar ela, porque ela não tem resistência contra nenhum deles. Eu gostei bastante porque ele é um ciclite, eu acabei descobrindo que eu gosto bastante de ciclites, mas eu gostei por conta das coisas que a Nicolai 1... Ah, eu gosto muito de como a Nicolai 1 escreve, já fiz desenho sobre esse livro, vou deixar aqui nos cards caso você queira assistir, tá bom? Eu simplesmente acho que tudo que a Nicolai 1 escreve é perfeito, eu só li dois livros dela, mas foram dois livros que eu li desesperadamente, então por isso ela virou minha autora favorita, porque eu gosto muito da forma dela escrever, dela contar uma história, e principalmente de como ela traz questões importantes, sem te botar muita pressão na leitura. E esse também foi o livro que eu dei 5 estrelas e favoritei, tá bom? Next! Depois eu li... Ih, Jesus, cadê? Depois eu li A Nuvem, do Neil Shusterman, né? Que é o segundo volume do Seifador, e aí eu fiquei pensando, né? Nesses últimos dias eu tava pensando, porque eu já tinha o e-book, pensei, por que eu estou postregando essa leitura? Eu não sei se vocês já viram minha resenha de O Seifador, mas se vocês não viram, eu vou deixar aqui nos cards. Tipo, eu gostei do livro em geral, mas eu não gostei de algumas partes que eu achei que ficou muito Ai, tá bom, né? Vamos, vamos, esquece isso, vamos pra história. E isso simplesmente não aconteceu em A Nuvem. Eu tenho certeza que por enquanto A Nuvem é o melhor livro de O Seifador. Muitas pessoas falam isso também, mas muitas pessoas dizem que o último volume, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas dizem que esse último volume, ele é tipo um tiro na cara da sociedade, então eu tô desesperado para ler. Porém, não tenho dinheiro, mas é isso, se você quiser me comprar, me dá de presente, eu aceito, tá bom? E bom, como eu não posso falar muito aqui, né, sobre esse livro, porque senão ele vai ser um spoiler, né, porque muitas coisas sobre A Nuvem é spoiler, justamente porque ele é o segundo volume de uma trilogia, o que eu posso dizer é que, nesse volume, a gente vai encontrar uma perspectiva muito forte, né, da nuvem, que é aquela inteligência artificial que comanda a sociedade, que comanda o planeta Terra, o planeta Terra. A gente vai encontrar bastante dilemas dela, né? A gente já sabe que a nuvem, ela é senciente, ela sabe que está viva, mas aqui nessa história, a gente vai ter tudo mais aprofundado, os dilemas, a forma dela pensar, sabe, tipo, como ela, às vezes, acaba até pisando em ovos para ela não enfrentar nenhuma das regras que foi imposta sobre ela. E a gente vai ver ela muito puta nesse livro também, tá? Muito brava. Então, é um livro que eu gostei demais. Esse foi um livro que ele teve muita ação, né, muita ação. Sobre a ação da história, realmente não vou poder contar nada, porque é spoiler, mas assim, gosto muito da forma do Neil Shilseman também de construir uma história. Eu acho que a nuvem foi um livro que ele conseguiu mostrar bastante a evolução dele como escritor, porque várias coisas que tinham no ceifador ele não trouxe para essa história e eu achei que ficou muito bom, isso foi muito interessante. E é isso, esse também foi um livro que foi cinco estrelas e favoritado. Se quiser, né? Todos os livros aqui foram favoritados, que incrível. Next! E agora a gente vai, finalmente, para o último livro, que talvez seja o mais aguardado daqui para quem me viu surtando nas redes sociais, que foi Kindred, da Octavia Butler, né? Eu tenho o Kindred, ele está em algum canto aqui na última prateleira, eu acho, mas eu não vou pegar porque eu estou sentado agora e em uma rolê para pegar, né? Então eu vou deixar a capa aqui do lado. Mas vamos lá, Kindred, ele é um livro que ele é uma ficção científica, mas ele não é uma ficção científica, tipo, nossa, vamos contar de viagem no tempo, sabe? A autora, né? A Octavia Butler, ela acaba trazendo a questão de viagem no tempo para ela contar a história da escravidão. Então, esse é um livro que ele mexeu muito comigo, né? Eu acho que ele é um livro que ele tem potencial de mexer com todo mundo, quer dizer, todo mundo que seja minimamente consciente, que tenha no mínimo dois neurônios. Esse é um livro que foi muito pesado também de ler. A leitura dele foi super rápida, eu demorei quatro dias para ler só, porque eu realmente fiquei muito imerso, né? Eu gostei muito da forma da Octavia de escrever. Eu acho que ela foi uma autora incrível, esse foi o meu primeiro contato com ela. Porque a partir do momento em que a personagem principal, ela volta para o passado e o passado é a escravidão, né? E ela é uma mulher negra e a gente vê pela perspectiva dela a realidade dos escravos dos negros naquela época, porque era uma coisa muito normal, né? Para todo mundo que os escravos fossem escravos, sendo que a gente hoje claramente pensa que tipo, meu Deus, gente, são pessoas, são pessoas, são seres humanos. Eu sinceramente acho que o Kidron é um livro que todo mundo deveria ler. Se você não gosta de ficção científica, sem problemas, porque esse, como eu falei, não é um livro que ele vai te contar de viagem no tempo. A autora, ela só vai usar a desculpa da viagem do tempo para ela te contar o que ela precisa te contar, tá bom? Para ela te falar sobre a escravidade ou para ela te falar de como eram os brancos naquela época, de como eles batiam, de como eles violentavam de várias formas as pessoas negras e de como estava tudo bem e eles saiam impunes e nada acontecia com eles. É um livro que ele conta a história. Apesar de ser uma ficção, ele não é 100% fictício, né? Todo mundo naquele livro existe de verdade e existiu. E pessoas como a Dena existem também. É isso, esse foi um livro maravilhoso. Eu acho que se eu pudesse dar 100 mil estrelas para ele, eu daria 100 mil estrelas. É um livro que eu fiz muita marcação. Eu vou até pegar agora, gente. Falei que não ia pegar, mas eu vou pegar. Preciso pegar. Esse foi um livro que eu fiz muita marcação, tá bom, gente? Ó, tá focando o Brasil, tudo bom. E é uma história que eu quero muito revisitar. Como eu falei para vocês, eu gostei muito de como a Octavia escreveu. Eu quero muito ler outras histórias dela. E é claro, né? Esse livro eu favoritei também, né? E eu acho que ele está para par com Flores para Aldirão nas leituras desse ano, viu? em questão de livros favoritos. Gente, meu nariz ele está cansado demais. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou sentindo que tem 30 mil pelos de gato aqui no meu rosto. Está muito difícil. Bom, então, essas aqui foram as minhas leituras do mês de novembro. E se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no joinha. Por favor, gente, não esquece mesmo de clicar no joinha. Porque é através disso que o YouTube, ele vai perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eles vão mandar para mais pessoas. Eu realmente acho um absurdo tipo um vídeo de 260 views, a gente vê tipo 120, 130 curtidas. é realmente uma incógnita. Não dá para entender por que isso acontece, né? Mas é isso. Se você está vendo até aqui, já curte o vídeo para você me ajudar. Bom, então, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau, gente. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.